Um dia que resume o que foi o ano de retomada de atividades coletivas, com o tradicional baile bissemanal dos idosos aqui no Céu das Artes. Mas não foi só. Teve oração com o sentimento de gratidão com a presença de Frei Jonas da paróquia São Pedro Apóstolo. Os momentos de encontros que tivemos aqui neste espaço, por toda a alegria que nós podemos proporcionar. Não poderia faltar o canto especial da Terceira Idade. Salve a Terceira Idade, salve a Terceira Idade. Veja que curva legal, veja que alto ação, Vem, viva a Terceira Idade. Até crianças vieram ver como a Terceira Idade se diverte, curte a vida em seus encontros. Enquanto uns dançavam, outros aproveitavam para dar um toque na beleza, com o corte de cabelo e também aquele trato nas mãos. Mas a saúde não pôde ser descuidada. Os idosos puderam fazer exames como medir a pressão. Nós estamos muito felizes de terminarmos o ano de 2022. E todos os idosos se cuidaram neste ano, mas também começaram a voltar. A rotina, a gente está muito feliz por ter eles, ter esses parceiros, que proporcionam todas as nossas manhãs, segunda e quarta. E um desejar a todos um feliz Natal, com muito amor, com muito carinho. Que nós tenhamos um ano 2023 melhor ainda. As atividades recreativas, de beleza e de saúde com os idosos, não resumem todo o trabalho do Céu das Artes. Há muito mais. O carro-chefe é o nosso dos idosos. Nós temos aí grupos de rip-rope, capoeira, artesanato, grupo italiano. Graças a Deus, com uma grande participação e uma aceitação muito grande, não só da Zona Sul, como toda a nossa comunidade de Pato Branco. Em festa oficial de encerramento do ano do Céu das Artes, não poderia faltar a realeza. O rei Deuclides Rizelo encerra o ano feliz pela retomada das ações pós-pandemia. Graças a Deus, temos vivos e temos aqui participando do Céu das Artes. É para dizer que foi um ano abençoado? Foi muito abençoado, muito abençoado. Gratidão é também o sentimento da rainha. A gente só tem que agradecer, né? Agradecer a Deus e agradecer aos nossos idosos também, que eles sempre compareceram, né? Sempre alegres, sempre contentes. E o que eu tenho para dizer para eles hoje é desejar, né? Um feliz Natal, um próspero ano novo, que o ano que vem seja um ano melhor do que esse, com muita saúde. A princesa dos idosos, Eleni Fraron, encerra o ano com muita felicidade. Foi muito bom, apesar de sempre ter alguma... Mas foi maravilhoso, principalmente de estar aqui com nossos idosos. Aqui a gente entende e aceita muitas lições, entre elas que a vida tem que ser valorizada e que o encontro com o semelhante é energia para que nossa passagem aqui pela terra seja mais leve e feliz. Legenda Adriana Zanotto